Apenas não tem uma catota né, porque toda vez que eu vou gravar, às vezes tem uma catota Olá, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam maravilhosos Eu estou muito, mas muito feliz, na verdade eu não sei nem por onde começar E pelo título do vídeo dá pra adivinhar mais ou menos o que eu vou falar nesse vídeo Que vai ter Lucas todos os dias Sério, nesse mês de dezembro eu decidi fazer vídeo todos os dias pra vocês Como se fosse um programa de televisão, sabe? E aí eu queria que a gente ficasse mais próximo um do outro Pra que a gente sentisse assim bem acolhido e com muito conteúdo pra esse mês Se eu vou me matar de tanto gravar, eu vou me matar de tanto gravar Mas no final de tudo vai ser super legal, super divertido Vai parecer até que nós somos best friends, sério, de tanto que a gente vai ficar perto um do outro Mas já presta atenção pra você não perder nenhum vídeo desse mês de dezembro Lembrando, de segunda a sexta-feira eu vou postar o vídeo às 7 horas da noite Então na semana às 7 horas da noite e final de semana, que é sábado e domingo Eu vou postar o meio-dia Então pra você não perder, já se inscreva no meu canal e ativa o sininho Porque é muito importante Esse sininho, toda vez que eu postar um vídeo Vai chegar uma notificação no seu celular ou até mesmo pelo seu YouTube no computador Então esse mês vocês vão ver vídeo de maquiagem, vídeo de recebidos, vídeo testando produtos da China Vídeo de limpeza de... vai ter vídeo de tudo esse mês Eu preparei um conteúdo bem legal Eu já fiz o tema de um monte de vídeo Porém, pra fechar o mês, eu deixei metade que eu já fiz E metade eu quero muito saber a opinião de vocês Aqui embaixo, já deixa aqui nos comentários O tipo de vídeo que vocês querem que eu grave Pra que eu possa gravar pra vocês e te ajudar também Então já deixa aqui nos comentários que eu vou estar lendo tudo e respondendo vocês Tô bem curioso pra saber o que vocês querem nesse mês, viu? Tô aqui me matando já, porque eu sei que vai vir muita coisa Pra vocês ficarem antenados e saber de tudo mesmo da minha vida Porque eu posto 24 horas, principalmente no Instagram As minhas redes sociais vão ficar aqui embaixo É só você pegar, pesquisar e me seguir lá Que vocês vão perder mais... mais nada Vocês vão perder mais nada e vão ficar por dentro de tudo Claro, vocês vão perder mais nada, vocês vão ficar por dentro de tudo mesmo, né, louca? Caso você não seja inscrito no meu canal É a melhor oportunidade pra você se inscrever Porque assim, gente, vai ter vídeo todo dia Vocês vão me conhecer cada vez mais É só vir aqui embaixo e clicar em se inscrever Ou se estiver pelo celular É só esperar acabar esse vídeo Vai aparecer uma tela preta com a minha foto no meio É só clicar em cima Já pra estar inscrito no canal Pra perder mais nada, pra perder de tudo Go! Então, muito obrigado a todos E até a próxima E até a próxima